Ahn, eu sei que eu sempre busquei trazer o lado bom da comunidade de Gacha aqui no canal pra vocês, como o conteúdo da comunidade que eu gosto, mesmo ela sendo bem desconhecida pela maioria da galera, e também, eu até mesmo já fiz um vídeo falando sobre o novo jogo escondido de Gacha do Lunime, que vai ser muito legal e que eu tô muito ansioso pro lançamento, só que hoje, hoje eu queria trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, não? Bom, eu não vou jogar pedras na comunidade de Gacha, até porque eu gostaria que as pessoas passassem a ver essa comunidade de um modo melhor e não pior ainda, porém hoje, eu também não vou estar falando tão bem assim não, mas calma, calma, que vocês logo logo vão entender do que que eu tô falando. Opa! E aí, mano, tranquilo? Porque eu sinceramente espero que sim. Bom, hoje, eu queria lhes contar uma história de como eu descobri o significado dessa borboleta, e como simplesmente na inocência, eu prefiro acreditar que assim seja, muita gente vem replicando uma trend que tem um passado um tanto quanto pesado. Ou no mínimo, que nós deveríamos estar prestando respeito com as pessoas que estão envolvidas na vida real com o tema dessa trend, e não talvez, eu não sei explicar, assistir a uma edit bonitinha. Eu realmente espero, e não acho que seja por mal que as pessoas estejam fazendo esses tipos de vídeo, e é justamente por conta disso que hoje eu tô aqui, pra explicar pra vocês o porquê que, dependendo do caso, essa trend pode acabar sendo considerada até mesmo como uma parte absurdamente tóxica da comunidade de Gacha. Mas de novo, relaxa, eu já vou te explicar. Eu não sei se vocês já se depararam com um vídeo assim, no recomendado do YouTube de vocês, porém recentemente, eu conheci uma trend do Gacha, chamada Purple Butterfly. E a trend é bem sugestiva, sejamos sinceros. Geralmente, ou é uma edit de um bebê com uma borboleta roxa junto com ele, ou já tem até mesmo meio que uma historinha do pai, esperando pra ir ver o seu bebê. Mas quando ele chega lá, tem uma borboleta roxa no berço, ou por perto dele. Geralmente, tem umas edits que chegam a ser bem bonitinhas, sabe? No sentido visual mesmo. Só que o problema aqui, é que fazer vídeos sobre esse tema, é comandar sobre cascas de ovos, e por que que eu tô falando tudo isso aqui? Por motivos pessoais, eu não vou contar a vocês como essa trend poderia afetar aqueles que eu amo, e a mim mesmo, na verdade. Sabe, como chega a ser nocivo ver esse tipo de conteúdo, se ele não for feito da maneira correta? E sim, existe uma maneira correta. Eu digo isso, porque se esses vídeos fossem como uma homenagem, assim como é o vídeo da Rosetta, por exemplo, ao qual eu já trouxe aqui no canal pra vocês, onde ela realmente quis conscientizar com o conteúdo que ela tava trazendo, e fez um vídeo de uma história, com um certo final triste e meio pesado, Porém, isso daqui, é muito diferente disso daqui. Ah, tá, Aiki, mas isso é por conta da qualidade da edição. Você quer desmerecer a edit de tal pessoa, só porque a da Rosetta tá mais bonita. Não, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô apenas querendo dizer aqui pra vocês, é que fazer esse tipo de vídeo, apenas por fazer, não é legal. E pra quem ainda não viu essa nova trend, vocês devem estar se perguntando até agora, Mas que vídeos são esses, e qual é o significado disso tudo? Então, lembram que eu disse que hoje eu iria contar uma história a vocês? Bem, o símbolo da borboleta roxa no berçário nasceu quando uma mulher chamada Millie Smith, que estava sendo mãe pela primeira vez, acabou perdendo uma das suas gêmeas quando ela nasceu, por conta de uma má formação no corpo de uma das bebês no cérebro, e então, com a mãe já abalada com a perda de um dos seus filhos, Ela acabou ouvindo de uma outra mãe, que também tinha tido gêmeas, no mesmo hospital que ela, que a Millie era sortuda, de ter sido mãe de uma única filha, ao invés de duas logo de uma vez. E a mulher não disse isso na maldade, ela apenas não sabia que a Millie era também uma mãe de gêmeas. Só que, infelizmente, um dos seus bebês não tinha resistido mais que três horas de vida após o nascimento, por conta de uma má formação no corpo da criança. Então, a Millie acabou saindo, correndo, chorando daquele hospital naquele dia, e ela realmente ficou tão abalada com toda essa situação, que foi assim que surgiu a ideia de colocar símbolos de borboletas roxas nos berçários dos bebês que tinham voado pra longe, como a Millie costumava dizer. Ela dizia que o motivo da cor ser roxa, e o símbolo de uma borboleta, seria pra representar os dois gêneros. E essa história repercutiu tanto nos hospitais da Inglaterra, que eles realmente adotaram isso. Logo, tem até uma foto de um bebê com uma borboletinha roxa pregada no seu berçário, que é muito triste de ver. É sério, te dá uma coisa meio que ruim no estômago. E com essa foto, a comunidade de gacha pegou isso e começou a transformar em conteúdo. O que eu vi também lá fora, é que muitos gringos estavam fazendo vídeos repudiando isso aqui também, dizendo que as pessoas não deveriam estar visando visualizações com todo esse caso. E, sinceramente, isso tudo é muito ruim pra crianças estarem assistindo e replicando, sabe? Eu cheguei a ler uma matéria que contava sobre o caso, citando como seria difícil e romperia completamente o propósito dessa borboleta. Se, por exemplo, uma família que passou por tudo isso, tem esse histórico em sua família, aí imagina que uma criança dentro desse núcleo familiar, cresceu, acaba assistindo esse vídeo de gacha. Imagina como seria horrível para os membros dessa família para explicarem a essa criança caso ela perguntasse ou mostrasse esse tipo de vídeo para os pais delas. Como isso poderia quebrar completamente o propósito dessa borboleta, que era justamente evitar constrangimento, traumas das pessoas, assim como aconteceu com a Millie. Sabe, a comunidade tem tantos conteúdos legais para serem assistidos, de novo, como o vídeo que eu trouxe para cá, tentando mostrar a vocês o lado bom dessa comunidade. E mais uma vez, uma coisa, é um vídeo feito por um canal como o da Rosetta, onde ela de fato poderia fazer uma homenagem realmente para alguém próximo, ou não, mas responsável, sabe? Um conteúdo responsável. Eu li vários comentários sobre gatilho, e como não era legal acabar colocando isso no file das crianças, e sei lá, eu queria comentar sobre isso aqui com vocês. Visto também os comentários no meu canal, dizendo que eu defendo cegamente a comunidade de gacha. Então, não, eu não defendo cegamente a comunidade de gacha quando alguém fizer algo ruim. Sim, eu posso vir aqui criticar. Dessa vez, conforme eu venho cada vez mais e cada vez mais me adentrando nessa comunidade, eu acabei me deparando com essa trend. E eu acho que não vale a pena continuar nessa comunidade? Eu acho então que toda a comunidade de gacha é tóxica? É óbvio que não. A gente tem que saber diferenciar certas coisas e certos indivíduos de um grupo muito maior, e sinceramente, que pode te proporcionar muito mais coisas legais do que isso daqui. Até porque, não é porque existe uma maçã podre dentro da sua cesta, que você vai acabar querendo jogar ela fora. Bem, gente, muito obrigado por me assistirem até aqui. Lembrem-se, eu sempre respondo todo mundo aqui embaixo, então, caso tu tenha algo a me dizer sobre esse vídeo daqui, podem comentar logo aqui abaixo, que eu vou conversar com vocês. Eu espero te ver de novo aqui no canal, pra um vídeo um pouco diferente desse daqui, mas até lá. Até mais.